Eu estou aqui com a doutora Angela de Lima, aqui na cidade de Rio de Janeiro. E ela está me dizendo uma coisa impressionante sobre cachação de gato. Doutora, por que é importante cachaçar os gatos? Porque é por conta da prevenção. Evita que o animal vá à rua, seja atropelado, traga doenças para casa ou pegue doenças na rua. Ah, é? É. E as gravidez indesejadas. Ah, é. Tem gravidez indesejada e gato também? Tem. Ximária. Doutora, e essas entidades que definem os animais, elas não são contra a cachação? Não, muito pelo contrário. Elas fazem até num preço mais excessivo. Ah, é? A senhora conhece a doutora Gilson Leitão? Conheço. Ela defende a cachação? Sim, defende sim. Ah, é? É. Quer dizer que a cachação é importante. Eu não conheço pessoalmente, mas conheço o trabalho dela. A senhora precisa conhecê-la pessoalmente, só não sabe o que está perdendo. Doutora Gilson Leitão, realmente... Ela tem... eu gosto muito do trabalho dela. Ah, ah. Doutora, me diga uma coisa. Por falar em cachação, assim... A cachação não faz mal nenhum para o animal. De jeito nenhum. Só faz bem. Só faz bem para o animal, né? Só faz bem. Doutora, aqui eu sei que não tem nada a ver o assunto, mas eu vou perguntar, porque a minha língua não fica presa na boca. Me diga uma coisa assim. Castração. Por exemplo, esse final de semana agora, aqui nós estamos sendo tomados por uma notícia de estupro e morte de uma criança e não foi a primeira nem foi a última. E eu estou fazendo uma pesquisa, queria pegar aqui a sua opinião como médica veterinária. Cachação química para pedófilos, estupradores de mulheres e crianças. A senhora é a favor? Eu sou. É, né? Pena de morte também, né? Pena de morte também, né? Eu também, hein? Porque é um negócio impressionante, né? É, uma pena de morte também. Quer dizer, esses pedófilos, se eles fossem castrados quimicamente igual aos animais, seria legal, né? É ótimo, excelente, né? É, né? Então está aqui a doutora... A doutora... Ângela. Ângela de Lima, veterinária, dando a sua opinião sobre a cachação química também. Muito obrigado. De nada.